Lá Vem Lá Vem Meu canarinho, minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Que foi embora e nunca mais voltou Meu canarinho, minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Meu canarinho, minha beija-flor Vamos, vamos, minha gente Uma noite não é nada Se não for dormir agora Dormirei de madrugada Se não for dormir agora Dormirei de madrugada Meu canarinho, minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Que foi embora e nunca mais voltou Meu canarinho, minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Meu canarinho, minha beija-flor O meu amor se trava na janela Tão linda quanto a flor da melancia Se parecendo com a estrela Se parecendo com a estrela da água Quando vai rompendo o dia Se parecendo com a estrela da água Quando vai rompendo o dia Meu canarinho, minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Que foi embora e nunca mais voltou Meu canarinho, minha beija-flor Me dá notícia do meu grande amor Meu canarinho, minha beija-flor Lá vem a barra do dia Lá vem, pode clarear Lá vem, meu amor, chora Meu amor, chora, deixa chorar Lá vem, meu amor, chora Meu amor, chora, deixa chorar Lá vem, meu amor, chora, deixa chorar Lá vem, meu amor, chora, meu amor, chora, deixa chorar